Gente, preste muita atenção. Encontramos o Chiquinho na estrada, indo pra casa dele visitá-lo e ver como estava. Porque tivemos a notícia de que Chiquinho tinha vendido a cama, vendido suas coisas e até mesmo a sua casa e ido embora. Isso mesmo foi o que falaram para a gente. Fomos lá averiguar sabendo que não era isso que tinha acontecido. Chegando lá, Chiquinho estava muito revoltado com muitas conversas que estão falando dele por aí. Preste atenção no vídeo, deixe seu comentário e Chiquinho também fala sobre algo bem pessoal da sua vida. Preste atenção, veja a casa como está e o que tinha na casa e se realmente Chiquinho tinha vendido alguma coisa. Acabou, né? O rapaz acabou de ligar o fio hoje. Ah, terminou de... Foi? As tomadas, foi. As tomadas, mas as cabeças tu não veio, a... Falta a tomada e ele trouxe, tá bom, ele trouxe. Ah, ele trouxe? Trouxe, ele deu daquele. Ah, foi, né? Depois eu vou ajeitar ele, viu? Ele botou, mas ele botou. Mas, rapaz, então tu está trazendo a sua carroça? É. É, e aí Chiquinho, tudo bom, gente? Você está bom? Você está com saudade, Chiquinho? É, cara. Está com saudade de você, acabou. Você não vai vir mais não, eu digo que está bom. Não, eu venho, eu não posso deixar você não, Chiquinho. Não, não, não. Eu tenho que cuidado com tu, pô. Tenho que cuidado da polícia, meu filho. Sou da polícia, eu tenho que ter cuidado. Não, não, não. O policial tem que ter cuidado com o filho, né? Você é meu filho, sabia? Estou só que eu falei com você, Chiquinho. Obrigado por esse assentado aqui, ele derruba. Isso mesmo. Ele manda derrubar o Guaibre, mas o Guaibre tem mil eixentos. E tem mil eixentos, eu cobro dez. Ó, está, é... Está com nove anos esse negócio? Nove anos, né? É. Não, isso é uma questão particular de Chiquinho, né? Com sua irmã, né, Chiquinho? É, irmã do satanás. É, porque Chiquinho tem uma irmã, né? Tem uma irmã. Aí eu peguei, botei, tirei mais a metade daquele chão para lá, para ela. De farra, de farra, de farra, mas ela queria só passar para ela, mas não entra. Não, não pode não. Aí Chiquinho não deixa ninguém entrar lá. E isso é bacana, Chiquinho. Viu? Você tem amor à sua casinha, viu? Entra não. Viu? Não fala que... Viu, Chiquinho, ó. Viu, Chiquinho, ó. Viu, Chiquinho, ó. Não fala que botava nas gumentinhas. Não fala que... Não, amor. Não fala que botava nas gumentas para os pedeiros, né? Não fala que botava nas gumentas para ela aqui. É. E botava os pedeiros dos gílios. Aí ia ficar em cima, não. São bons os pedeiros, né? Não, não foi, ó. Foi você que participou da gravação, né? Tudo bom? É. Ficou com o malcaba dela. Aí ela está de feita, não tem nada. É. Eu mandei roubar tudo. Não, não, não. Viu, Chiquinho, a qual é a situação? Aí eu cobro 10 mil. Dos 6 mil e cento para trás. A situação do Chiquinho aqui, gente. Ele pode. Chiquinho... A gente tem uma hora da pia para entrar uma hora da pia. É. Para entrar o quê? E o Chiquinho está feliz com a casa, né, Chiquinho? É. É. Só que aí, a irmã dele... Não, aqui não entra ninguém, não. Não, aí está certo. Não entra mesmo, não, Chiquinho. Entendeu? E a irmã dele, vez em quando está vindo visitar. Não é, Chiquinho? Não, aí está para a gente fazer a casa dela. Ah, ela quer fazer a casa lá perto, lá, né? Ela está sempre para lá, para lá e se gire. Ah, tá. Ela quer fazer uma casa lá perto da sua casa, né? Para lá, para a bota. Está marcado, já sei que ele, dá para que se gire, agora é para a casa. Na sua casa ninguém entra, né, Chiquinho? Na casa não entra com tração. E eu tenho... E realmente, Chiquinho, o pessoal podia falar disso mesmo. Que você não deixa ninguém entrar. Isso está certo, Chiquinho. É a sua casa, né? Né? Justo que aí, voltando naquele assunto lá, até da geladeira, né? Que teve, ó... Teve um rapaz que ele trouxe em contato comigo e ele não prometeu. Mas ele falou, Chiquinho, procura uma geladeira baratinha. Só que... Vai aparecer ainda. Hã? Vai aparecer. Vai aparecer, né? Vai ter uma casa para ir. Né? Então, assim, aí pronto, eu não pude gravar com você? E você sabe que eu tinha vendido a cama. Eu vendi a cama só por quanto? Hã? Eu vendi a cama por meio quanto, irmão? Não, você não vendeu a cama, não, Chiquinho. Eu vim de cama. Eu não sou um país, não. Eu vou jogar minhas coisas que papai me deu. Está lá o raizinho, está tudo. Está tudo lá, né, Chiquinho? Eu estou vendo nada, né? Está tudo raizinho, eu mostro tudo. A cama está o raizinho, está o que o rapaz deu. Isso mesmo. O rei, né? O rei parceiro, isso mesmo, Chiquinho. Foi da área que inventou. É, não. Foi da área que inventou, acho que eu vim de tudo. Não foi não. Foi não, foi não, foi não, foi não. É de que o fim mais lá, acho que eu tinha vim de tudo e você. É mesmo, eu vim de. Fiz a cama, fiz o raizinho, vim de tudo. Cadê com você? Está tudo lá, Chiquinho. Não tem mais nem nada lá, Chiquinho. Eu passei lá já. Uma pessoa da eu e da FIM. Isso mesmo. Já viu para que eu protegi. Isso mesmo, toca aí. E o papai me dá, para o menininho. Isso mesmo. E o rapazinho que veio da cozinha. Minha esposa que você é o biminho, né? Isso mesmo, Chiquinho. Eu estava com medo de me dar e eu vender a lanterna. Vender o raiz, vender a cama. Não, esse tipo de negócio eu não faço não. Não, isso mesmo. E olha, você está de parabéns por esse pensamento, Chiquinho. Esse tipo de negócio eu não faço não. Isso, parabéns mesmo, Chiquinho. Está de me ouvir, Chiquinho. Parabéns, meu. Aí ele chegou a dizer que eu vim de tudo. E assim, eu... Vamos parar lá para casa, bora. Não, bicho, eu queria ir, bicho. Mas eu queria ir lá na... Não, porque eu vou te filmar a filmação, bora. É, na volta eu passo lá e eu finalizo o vídeo, tá? Eu vou, eu vou, eu vou lá na Zé Fim agora, vou na Carnaíba ver a mãe. Uma pessoa me dando um pai de saque, a casa da casa daquela, e eu pegar, a moça mandaram o raiz. Isso mesmo. O senhor me deu... Não, não. As panelas, não foi também? Não, mas foi o galinho que deu. Foi isso mesmo. Aham. Aí o... Tem um que me deu a lanterna. Foi o... Foi o rei. Foi aí eu pegar a da Fim, não. Não, não pode não. Está tudo lá, Chiquinho. Hã? Isso é um raizinho, eu dei um raizinho. As caras botaram 180, botaram 200. Digo, oxe, o raizinho vai vender faz tempo. Não vendeu nada, né, Chiquinho? Não é? Eu sou doido. É para o pessoal entender, Chiquinho. Se não, o pessoal pensa que vendeu, né? Mas eu vou... Agora essa classe aqui eu podia vender. Não, isso é sua. Que era minha mesmo. Isso você podia vender. Inclusive você vendeu, né? Só que o rapaz não pagou, né? Não, não. Está pensando em dinheiro aí. É, não. Está certo. Aí eu fui buscar. Eu fui buscar a gente. Eu peguei um Chiquinho. Não, você veio de onde essa carroça? Lá da rua. De carnaíba, Chiquinho? De carnaíba, Chiquinho? Minha gente, você não sabe de onde que Chiquinho vem, cara. Da caixa da caixa da água. Você é, Chiquinho? Aí Daria de Godaria. O negócio, o negócio está foda ali. Se eu quiser vender, eu vendo. O negócio é minha mesmo. Não quer vender, não. Não, está certo. O negócio das coisas que me deram, Deus me deram. Isso mesmo, Chiquinho. É só isso mesmo que a gente precisa... É isso mesmo. Agora está aqui, Daria de Godaria. Os rapazes lá, o policial não... Não pode reclamar a caixa não, Daria. Porque a caixa lá é minha mesmo. Não, a caixa é sua... Não, a caixa é sua... Quando o rapaz chegou lá, já tinha ela. Não, isso mesmo. Isso mesmo. Não, isso aqui... Daqui não está no meio não, Daria. Daqui está fora. Isso mesmo. Não, isso mesmo, Chiquinho. Foi só irretado para a gente. Olha, mas eu vou ser bem sincero. Eu fiquei até feliz que você está buscando a sua caixa de volta. Fiquei feliz. Eu vim acabar com R$1.000,00. Ele vendeu o dinheiro para buscar. Ele quer me dar R$500,00. Ele disse, não vou buscar minha caixa hoje. Não, está certo. Está certo. Não é que vende R$1.000,00 na sua caixa. Para a jumenta. Para a jumenta. Para a jumenta. Para a jumenta. Eu vi a jumenta lá. Na frente lá. Era a sua. É a sua, né? É. Está no caminho do início, né? Olha, que bacana. Viu? Pessoal, para vocês entenderem aqui, olha. Aqui não tem nada a ver, não. Olha, para vocês entenderem. Olha, gente, eu estou conversando com os vizinhos de Chiquinho, né? Né, Chiquinho? Não, 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 não. Agora está fora, Chiquinho. Ô, bicho, ele te ajudou. Ele foi só ajudar bastante a gente. Ajudou. Ajudou bastante, né? Limpou lá e tal, entendeu? Então a gente tem que ser grato a essas coisas, viu Chiquinho? A gente tem que ser grato, não é? Ajudou, é. Ó, conversar a gente conversa. Não é uma hora eu vou falar uma palavra que te ofenda. Outra hora você vai fazer uma coisa? Aí você vai bater a falar do seu gênio de uma cama. Eu digo, gênio de tudo. É. A gente vai ter uma carroça pra ver. Digo, não, mas... A carroça, a carroça é uma roupinha, velho. Agora você sempre tem a cidade de você passar aqui. Não, mas é isso mesmo, né? Não, tá certo. Essa calcinha, ela parece com você, Chiquinho, na realidade, viu? Não parece não, é porque... Não, ela parece com você. É, pois, exatamente. Ela parece com você. Vou mandar o Tony botar a bomba no Rio pra voar aqueles dias agora. Aham. Vou mandar voar. Isso mesmo, né? Então, ó gente, qual é a situação aqui de Chiquinho? Deixa eu explicar, Chiquinho. Ó, eu conversei com o Tonho agora, né? Conversei com o Tonho. Conversei com o Nerim. Conversei com o Nerim. Conversei com o Nerim. E assim, eles falaram muito bem de você. Falaram muito bem. Sabe o que eles falaram? Falaram, rapaz, Chiquinho ali, meu amigo, Chiquinho, ele tá muito feliz com a casa. Tu. Né? Ó, ele tá tão feliz que não deixa ninguém entrar. Não deixa ninguém entrar. E isso é muito bom. Eu acho muito bom. Hã? Né? Então, gente, é... A caminha dele tá lá. Né? As coicinhas... O rádio que ele ganhou, tá tudo lá. Né? Porque... É... As pessoas... Aliás, as pessoas... É... É... É porque você vendeu a carroça. Né? Que é sua a carroça. Né? Às vezes as pessoas... Mas a casa tá fora. Né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. Né? Mas aí... A casa tá fora. É... Mamãe... Mamãe... O... 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 É isso mesmo. Não, mas eu... Eu vou estar sempre aqui, Chiquinho. Tá precisando dar uma coisa... Cuidado pro Jesus, eu vou dar assim. Não, tá certo. Tem que ser assim mesmo, Chiquinho. Porque ali, Chiquinho, ali... É pra você... Nação... O sol... É isso. O rapaz... O rapaz... O rapaz... O rapaz... Diz... Diz... Com a cama daquele... É com 800 reais. Isso mesmo. Sabe quanto foi aquela cama? Foi... 700 reais. Foi 700 reais aquela cama. 700 reais. Foi... O cara que mandou... Não vou lembrar o nome da... 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 Mandou as tintas. Mandou as tintas pra deixar pintadinha a casa. Né? Mas o importante... Sabe o que é o mais importante? Nossa, é um cabarrinho e vende até... Ele vende até por 150, 200. Não, o cabarrinho... Vende, vende, não. Não vende, não. Não, não vende, não. O raide... O raide... O carro botou 180 reais nele. Viu? Eu vim de faz tempo. O que o... Eu deixei... O carro... Um rapaz botou 180 no raide. Eu vim de faz tempo. Ah, mas está lá, né, Chiquinho? Está guardado. Está guardado. É isso mesmo. A lanterna, o raide... Isso mesmo. Está tudo guardado, viu? Quando eu voltar de... De... Quando eu voltar de Carnaiba, eu vou passar lá, viu? Você veio da rua com isso e impor isso aqui, Chiquinho? É a maneirinha. É que tu não quis trazer na... Na... É que a chuveira estava para atacar e a novinha não manda, não. Fica assim que tem, mas é a maneirinha. Está mandando para todo o canto. Ah, tá. Viu? Pode viajar. Aí tem no fundo de dinheiro. Com juventude. Uhum. A novinha estava dando trabalho. A novinha, né? Sim. Aí eu vou vender assim tudo. Demoliu. Eu vou mostrar ela aí. Olha como é que é. Vem do lado da rua, cara. Com essa aí empurrando ela. Mas é maneirinha, realmente é maneira. Mas mesmo assim. Dá quantos quilômetros, Chiquinho? Quantos quilômetros? Daqui na rua é uma légua. Uma légua? De lá para a rua é uma légua. Uma légua. Uma légua dá quanto? Dá três quilômetros? Dá uns cinco quilômetros, né? É para isso. Três. Dá uns três quilômetros, né? É uma légua. Uma légua. Nossa, é longe, Ju. É longe, gente. Vocês vão ver. Daí da Santa Rosa para lá. Para lá que eu tenho negócio. Ah, tá. Me légua para lá e me légua para lá. É uma légua. Me légua da casa de Mataca. Mas está gostando da casinha, Chiquinho? Está gostando da casinha? A casinha está boa toda. Boa toda. Eu passei lá, gente. Está tudo lá, né? Tudo certinho lá. Uma muliçoca, né? Uma muliçoca, né? Aí eu boto... Sabe o que eu faço? Aí eu boto a tampa do tambor aí. Boto as coisas de bocha de galho. Boto as bochas de galho. Aí no tambor boto de galinha aí. Fumaça cobre. E aí as coisas. Aí eu comprei um mercado de sete filhos para sete filhos nos campos. Isso. sete filhos com a bomba. Aham. Já morreu. Elas morrem, né? Morrem no sete filhos. Ah, no sete filhos. Isso mesmo. No sete filhos elas morrem mesmo. Viu? Morrem. Que elas vão acertar para cima e morrem. Isso bacana, viu? O sete filhos botam até em feijão. Bacana, viu? Deixa eu voltar aqui no assunto da geladeira. Ô, Chiquinho. É... Aí... Ele vai aparecer. Não. Teve um cara que falou assim. Procura uma geladeirinha. É... Usada, né? Eu vou ver se... Aí ele não prometeu. Viu? Eita... Às noite eu sonhei uma mulher morrem e me deu uma geladeira. Aí depois ela dizia. Não, não vou dar mais não que ele vai vender. É. Eu me lembi agora. Você sonhou, foi? Me lembi. Foi. Me lembi. Tá quente. Tá quente, né? Ô, Chiquinho. Eu vou ter que ir para lá, Chiquinho. Agora que eu vou ter que ir. Para trás da... Da Zé. Foi bom. Me lembi. Uma mulher morrendo. Numa casa não é grande. Me dá uma geladeira no sonho. Aí eu não vou dar você mais que você vai vender. Quando eu pegar ela. Foi no sonho. Foi essa noite. Olha só. Que sonho, né? Eu lembi agora do negócio. Mas, rapaz. Sério? Me lembi. Olha que... A mulher falou isso para você? É uma mulher morrendo. Foi uma mulher morrendo. Eu já tive uma geladeira aqui. Aí eu... Aí eu digo. Vou levar agora. Se não, você quer para beber. Para vender. Aí eu acordei. Aí tu se acordou? Foi. Né? Eu era assim de dia. E aí tu tem bebido esses dias? Não. Parou. Parou, né? É. É. É tua irmã teve aí? Não teve? Sim. Mas ela fala o quê, Chiquinho? Me fala... Me fala o que é que sua irmã fala. É que estava atuando afogado. Não pode botar o seu aceto. Mas não gosta não. É. Ah, tá. Então sua irmã apareceu aí. Né? E eu estou doido para ver sua irmã. Viu? Vai aparecer no vídeo, viu? É. Eu estou doido para ver sua irmã. Viu? Né? Para a gente conversar com ela. Hã? Eu estou doido para ver sua irmã. Para a gente conversar. Para ver essa questão. Né? Eu quero aguentar. Nós não vamos deixar a mão. Viu? Vai ter um recado aqui. Ela pode fazer a carga dela. Se ela tem quatro cartão. Isso mesmo. Né? Vem, Matheus. Vem aqui. Ela é acusmentada. Ela é acusmentada, né? Tem quatro cartão. Pode fazer a carga dela. Aham. Eu tenho a minha chardinha para mim. Está com C? Está com C, Chiquinho? Não. Não. Não está bom, Chiquinho. Ó. É. É. Pessoal. Ó. O resumo. Vamos resumir o Chiquinho hoje, né? Chiquinho. Vamos lá. Escuta lá. Vamos lá. Vamos resumir a tua história hoje. O pessoal vê como é que você está. Tá bom? Vamos resumir. Chiquinho, você está bem na sua casa? Eu estou. Está bem. É. O resumo do Chiquinho, né? Estou conversando bastante com os vizinhos. Com os amigos. Né? É. Chiquinho. A gente colhemos. A gente só colhemos aquilo que nós plantamos. Não é. Se você plantar feijão. Você vai colher feijão, né? Então. Continue sendo a responsável. Sendo responsável. Pelos seus atos. Tá bom? Que você colherá coisas boas. Não sei lá. Quem sabe com esse vídeo. Uma pessoa. Né? Fala assim. João. Vai lá. Comprar geladeira. Quem sabe. Ninguém sabe. Você não já conseguiu uma casa? Foi a senhora. 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 Eu não vou dar a senhora para beber. Ele nem cheio de no sonho. No sonho, né? Eu fui buscar no sonho. Era de dia. Olha só. Eu me levei agora. No caso. Então, gente. Hoje. Eu estou conversando muito com os vizinhos. Chiquinho. Lá. Eu vi. Eu vi. Isso, né? Eu vi. Essa semana, Chiquinho. Eu vi. Viu, né? É uma geladeira aqui assim. Não é muito grande. É. Você viu. Eu ia dar a você agora. Vou já vender para beber. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi mesmo. Quando ela sair assim. O que está perto do negócio? Epa. Era uma moça morena. Uma moça morena. Pois é. Então, resumindo aqui. Como é que Chiquinho está? Chiquinho está bem, né? Chiquinho é um cara solteiro. Vamos buscar ela. Solteiro vem quando você vai na rua, né, Chiquinho? Isso não é normal. Não precisa ter vergonha não, Chiquinho. Tá bom? Não precisa vergonha. A gente compreende. A gente compreende. Foi um cara solteiro. Não é verdade? É. Eu fui fazer um acordo. Olha o negócio para Chiquinho. Está aqui. Olha. Você vem da rua, né? Olha. Inclusive. Isso. Inclusive o Chiquinho vem da rua. Exatamente. Chiquinho vem da rua. Né? Né? Não. Isso mesmo. Às vezes acontece muito isso, né, Chiquinho? Às vezes acontece muito isso, né? É. Às vezes acontece muito isso. As pessoas falarem. Oh, Chiquinho está na rua. Não é maior. Que nem você vem da... É. Que nem você vem da rua agora, né? Você foi comprar sua carninha e foi buscar sua carroça. Né? A carninha dele ali. Mas faça a carne todinha, viu? Não deixe para de noite, não. Eu vou cozinhar já. Todinha. Viu? Porque você precisa de uma geladeira. Viu? Olha, Chiquinho. Apenas uma coisa na vez, Chiquinho. A gente só colhemos o que plantamos. Tá bom? Se eu puder aconselhar nesse sentido. Com essas coisas certinhas. Tá bom? Quem sabe você não... Não... Não vê uma geladeira, né? Eu apareci agora. Eu falei. Vou mandar um bocado. Para chegar lá, viu? Ela me deixou de pimenta. Ela me encontrou com os outros. Viu? É. É. Pois é, pessoal. Né? É... Chiquinho. Chiquinho, de vez em quando, realmente, ele... Ele gosta de beber uma, gente. Né? Ele... Ele... Não afirma de jeito nenhum, sabe? Ele fica com vergonha. Né? E... A carroça, realmente, é dele. A burra é dele. Ele é meio assim. Tem distúrbios, sim, gente. O Chiquinho tem distúrbios. Né? Mas... Uma coisa que eu posso garantir. É que ele pegou amor àquela casa dele. Ele não deixa ninguém entrar. Eu tô conversando muito com os vizinhos. O Tonho, né? Que apareceu no vídeo aí. Com o Nerinho. O próprio Nerinho. Né? E... E eles relatando, né? Rapaz, o Chiquinho... Tem que ter paciência com o Chiquinho. A realidade é essa, gente. Tem que ter paciência, né? Distúrbios na cabeça. Né? É... Inclusive, apareceu essa irmã dele aí. Né? Que ele não deixa nem entrar. Ele não deixa nem entrar. Né? E aí, o que acontece? É... Pelo que dá pra entender... É que essa irmã dele... Quer vir... Né? Para construir... Uma casa. Acho que uma casa. Alguma coisa assim, né? Construir uma casa ali... Naquele terreno. Né? Porque parece que esse terreno... É... Tem um... Tem uma participação dela nesse terreno. Né? Parece que tem uma participação dele nesse terreno. Né? E aí, só que ele não quer... Ele não deixa ninguém entrar. Inclusive a irmã dele. Né? Inclusive a irmã dele, ele não deixa entrar. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Né? Isso é... É... Relato dos vizinhos. Né? Falando que o Chiquinho é. Entendeu? Né? Às vezes os vizinhos... Até os próprios vizinhos se revoltam com o Chiquinho. Porra! O Chiquinho é vacilão. Né? Porque às vezes a gente... Às vezes a gente quer mostrar a história, né? É... Quer conversar com o Chiquinho, né? E às vezes o Chiquinho vai para a rua. Mas gente... Não... Gente... É... O Chiquinho é um cara solteiro. Né? É... Infelizmente tem coisa que a gente não vai poder mudar. Né? Tem coisa que a gente não vai poder mudar. O que a gente mudou na vida do Chiquinho, gente. É que hoje o Chiquinho... Você viu só que tá, gente. Né? Ele tem um lugar para... Para... Para ficar debaixo de uma sombra. Né? Se chover hoje, gente. O Chiquinho tem, gente. Então, gente. Isso é motivo de muita... É... Alegria. Para mim e para você, gente. Eu acredito que a maioria... Tem pessoas que criticam. Né? E eu... Assim... Até... Nessa situação... Eu acho que... As pessoas têm o seu direito. Né? Porque... É o Chiquinho... É... É... Embora... Essas pessoas que criticam não ajudam. Né? Mas está aí para criticar. E de certa forma nos ajuda que está assistindo os vídeos. Né? E também ajuda... Comentando. Mesmo que seja ruim. Que a gente fica meio chateado. Né? Porque, gente. Ó... Quente demais, gente. Quente. Vocês não tem ideia como está quente, gente. A gente está fazendo ação social. Isso é para pouca gente. Não é todo mundo que quer fazer isso, não. Não é todo mundo que quer fazer isso, né? E esses casos... É... É... Um dos casos mais... Assim... Difícil. Tanto a Zefa quanto o Chiquinho. Né? E a gente... É... Quer fazer o melhor. Quer fazer o melhor. Mas a gente não conseguimos... É... 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 Mudar, assim... A forma... De... De vida do Chiquinho. A gente não consegue mudar, infelizmente. Né? Só Deus. Né? Porque... É... É... É dono do seu próprio nariz. Né? Ele é muito grato, gente. Né? Pode ser. Ele é muito grato. Né? É... Não vai ser um cara limpo. Se o Chiquinho não arrumar uma pessoa para cuidar dele... Vai ser a vida dele. Entendeu? A vida dele. Né? Vai ser aquele cara... Né? Que não vai ter aquela higiene. Né? A gente não... Não tem que ficar com a construção de ficar todo dia... Fazendo faxina na casa. E fazendo comida para o Chiquinho. Não tem, gente. Então... A gente... Como é que a gente pensa? Né? Eu acredito que a maioria também pensa assim... Bom... O Chiquinho vivia em uma latada. Num lugarzinho bem... Né? Muito pior. Né? E vivia nas condições que vivia. Né? É... É... A falta de higiene um pouco. Né? Então... Mas pelo menos agora... Ele está na casa dele. Ele está na casa dele. Dorme na caminha dele. Né? É... Eu acredito que gente... Ajudaria muito se conseguisse uma geladeirinha. Realmente se conseguisse uma geladeirinha para ele. É muito difícil a gente achar até a geladeira usada aqui. É difícil. Né? E... É difícil gente. A realidade é essa. A gente não consegue achar uma geladeira barata. Eu preciso de uma pessoa que quisesse fazer essa contribuição. Eu acho que não tem mais recurso nenhum. Né? A realidade é essa. Então... Eu só tenho que agradecer. Vamos lá. E vamos trabalhar. Viu? Espero que vocês gostem do vídeo. Viu? Que longe hein gente. Que longe. Que longe. Que longe. Caraca. Que longe. 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 Chegue a chiquinha. Olha aqui 부ixinho. Está tudo aqui. Tudo certinho. Acabei deu. Hã? Aquela noback. Aí mas eu já vendi. Um cheiro de fumaça danado. Deixa de beber. Porque o chiquinho. Diz que tem. Diz que tem muita. Muita muliçol cara. Né? Muita muliçol. É. Outra coisa que achei. Bacana. A energia. Estou colocarem a energia né? É. Colocarem a energia e. Aqui ó. É. só esperar chegar aí ó energia aqui tá bom energia né bacana ele tá instalada e a casa de esquina tá pronta gente pronta pronta né vive sozinho não é a gente né ele é um cara que vive sozinho não tem uma mulher mas ó não é uma corrida nada porque ele fala que eu sou policial eu sou policial né então eu tô muito contente gente eu espero que vocês fiquem contente sim sim com a lei do Chiquinho tá né seria tudo fumaça ou não não sei o que é isso né mas a casa deve tá boa né é calor né não sei como ele fica com ele tá tudo aberto tá aberto aqui ó tá quente mais quente quente né a lanterna que ganhou né a lanterna ganhou né do policial do outro policial é não é nessa é outra Ah não mas tá bom Chiquinho, graças a Deus, importa que você tá bem, tá bem né? Tá bem, tá... Não, obrigado. Tem pode ver bolacha nessa sacola já. Tem né? Não, tá obrigado Chiquinho, obrigado viu, mas tá organizado a casa dele. Deixa a luz ó, a luz, mostra aí a luz aí ó, né? Agora é só esperar né, já foi o pedido, já né? Já tá servindo pra 15 dias, tá? Hã? Tá com uns 15 dias, tá? Com uns 15 dias, vai ficar bom Chiquinho, com energia aí? Aí vai sair cara, vai ter que sair, vai ficar esperando. Não, não pode sair de casa não. Olha o Radinho ó, já vendeu o Radinho, falando. Gente, é normal né? As pessoas falam uma coisa, falam outra, aí o Chiquinho fica nervoso né? O Radinho, que a nossa amiga mandou lá da Bahia, né? Aí Chiquinho tá nervoso, fica nervoso. Já também já vendi, né? A lanterninha do menino. Já vendi. É aí ó. O Baldinho que vem, as panelas, né? Tá tudo aí né, Chiquinho? Que vem da, da... Puxa, dá onde? Que país, esqueci o nome do país ó. Tá tudo aqui gente, com o maior carinho, tá vendo ó? Tá mais aqui dentro. Ele vendeu, é, porque surgiu uns conversinhos, gente, pra vocês entenderem né? É porque Chiquinho vendeu, Chiquinho hoje é muito visado. Chiquinho hoje é um cara, hoje conhecido né Chiquinho? Aí porque o Chiquinho vendeu a calça, vendeu mesmo, vendeu a calça de burro. Aí o pessoal já começa a, né Chiquinho? Aí começa a falar, né? Aí começa a falar coisa, né? Exato. Aí pronto, aí por isso que teve o Chiquinho da nervoso, que aí tem esses buchichos, né gente? De vidro, né? Agora as coisas de lá que vende, não pode vender não. Não, isso mesmo, né? Então o Chiquinho tá falando que as coisas que eu ganhei, que ele ganhou, né? Não se vendem. Gente, e isso aqui gente, realmente é o que acontece, eu tenho conversado com o Nerim, né? Com o Pai do Nerim, né? Com o Antônio, o Tônio, o Tônio inclusive muito grato a Chiquinho, muito grato a Chiquinho. Falou até que o Chiquinho não vai pagar água, viu Chiquinho? O Tônio falou, ó, o Chiquinho mesmo, se ele quiser pagar nada de ajudar na luz lá, né Chiquinho? Né? Pra puxar água, pra... Né? Aí o Chiquinho... Só pra você entender, o Chiquinho já... O Tônio fez um relato que ele tinha pago cem reais, não foi? Tu pagou cem reais, não foi? Pra ajudar, pra ajudar o Tônio. Né? Na energia, pra puxar água pra cá, entendeu? Né? E... Aqui... Vem cá, vem pra cá Chiquinho, que você é onde está. É mandar aguar, né? Isso, manda aguar pra deixar tudo cheinho aí, entendeu Chiquinho? Isso. Vamos lá correr. Né? Não, é... É puxar água dali, água limpinha, viu? Até falei com ele. Aí a gente quer ver o rolo de um magueiro aqui, pega... Pega dois rolos, né Chiquinho? Jesus, 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 aquele dia. Né? E pior que a gente já tá sem recursos, Chiquinho. É... Seu recurso acabou. Aí a gente não... Tem que fazer vídeo, na realidade, mostrar a situação, né? O rolo... O rolo... O rolo... Né? Se... Se não vim, Chiquinho, se você... É... Continuar com isso... Continuar do jeito que você tá... Especialmente quente. Eu mesmo... Vai dar esses dois rolos de fio, viu? Né? Tá bom? Eu vou dar esses dois rolos de fio, viu? É... Onde o rio que vai ser... Acho aí dentro da visão. Na realidade. Eu vou dar esses dois... Vai ter que mudar aqui a... A instalação de água, gente. Porque a gente comprou... Uma instalação de água que era pro rio. Só que o rio deu a cheia... E a água tá ruim. Tá muito escura, né? Aí o Tony falou comigo... O Tony falou comigo... Que é... Precisa de dois... Dois... Dois rolos de... De mangueira... Ele vai puxar da casa dele... Pra cá. Né? Pra cá. Então por isso que... É... É... Tem essas coisas, né? Né? Não tem jeito, né? Né? É... Então... Mas muito bom, Chiquinho. Tem energia agora. Só esperar o cara vir ligar, né? Só passar a... Como é que é o nome da... Da energia aqui? Compesa. A CELP. A CELP. Tem dois bigos de luz. Ah, tem dois bigos de luz aqui... Ali... Já mostrou, Matheus? Os bigos de luz? Mostrou, né? Então tá bom. Né? Mudou algum lá fora? Não... A gente tem... Não mudou, não. Não mudou não. Ah, mudou, Chiquinho, aqui ó. Mudou, mudou. Mudou, mudou. É, mudou, mudou. Tem dois bigos de luz aqui fora. Boa. Pra ficar clarinho, né? Mudou. Contei, Chiquinho. Já mudou. Tá mudou? Vem pra cá, Chiquinho. Que tá se escondendo. Vem pra cá. Não se esconda, não. Você pediu que até aí... A mulher tá com o ingresso dessa casa. Aham. Aí botou o cimento pra o cabo dela. Precisa adiantar os troços. Uhum. Aí manda ali um telefone da mão, olha. Aí vem botar tudo de esteiro. Espera aqui. Vai passar de um pedido. Ela vai bater os seus teus. Ó, você vai me pagar de três mil. Você vai ser dez mil. É. Então, no caso você... Você emprestou um dinheiro pra ela? Não. Foi lá no banco e tirou meu dinheiro. Sem negócio. Roubou uma casa dela. Tá certo? Tá com nós? Não, viu? Tô lutando pra vender agora. Não, tá certo. Sempre que ela ia ver essa casa feita aí, queria chão velho. Tipo, foi uma porra. Pra não dar confusão. Aham. Aí ela tá mudando de plano assim. Será que daí vai vir aqui pro chão de planta palheta. Aí viu que o tatu de cheiro vem. Derruba. E vai vir assim. Passa direto. Aí vai se quebra na cheira. Deixe quebra. Agora ele chega agora. Agora ele chega agora. Se eu guardar o sangue aí, vai estar na pistola. Gente, o Chiquinho... Esse relato é do Chiquinho, entendeu? É... É que apareceu a irmã dele, né Chiquinho? É. A Chiquinho se canervou, gente. Chiquinho se canervou. Porque a... É... A irmã dele tá vindo aqui. Né? E aí tá falando em construir a casa aqui. Só que... Parece que ele não vive um... Não sei se eles vivem bem. Não sei. Né? E aí ele ficou nervoso. Né? Porque ela... Ele não deixa ela entrar. Não deixa... Não ela e nem ninguém entrar, entendeu? Na casa. E pra ser sério, eu acho muito bom isso. Eu acho muito bom isso. Porque ele pegou o carinho pela casa. Né? E aqui... É que nem a Zé falou. Não dou, não vendo e nem troco. Né? E... E sério, 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 gente. E sério, sério mesmo. Eu andei falando com o Chiquinho. Que se alguém inventasse... Alguém. Que eu já tenho alguns vídeos aí, né? Se alguém inventasse que ele não devia a Chiquinho, eu passo o trator aqui. Ai, Chiquinho tá aqui. Passa. Certo, Chiquinho? É, você não vai passar não lá. Não, não tá certo, né? Não, não tá certo, né? Tá certo. Tá certo. Gente, tá ó... Pra ser um cara solteiro... Ó, Chiquinho. Pra ser um cara solteiro, você tá muito reorganizado. Não, mas eu tô solteiro porque quer machar uma viúva, né? Então, que... Entende uma viúva? Achei. Não, mas cuidado, viu? Ó, deixa só na viúva, na mulher que vai... Viu? Tem quinta anos aposentada no quinquirão. Tem quantos anos? Tem quinta anos. Tem quinta e fim. Eita, dá mesmo certo, hein? Dá mesmo certo que não. Dá mesmo certo que não. Dá mesmo certo que não. Ah, Chiquinho. Ainda mais é uma coisa sua. Isso é uma coisa sua, né, Chiquinho? Achei lá e tá. Isso é uma coisa sua, viu? Deu um carnaio. Achei. Achei o quê? Achei. Mas viu que... Tem um carnaio aposentado no quinquirinho. Uhum. Mas tá muito bacana. Então, acho que é isso, né? Vamos finalizar o vídeo aqui, Marquinhos? Né? Pessoal, eu acho que é isso, né? É... Chiquinho tá bem, graças a Deus. Né? É... Vive da forminha dele. Eu vou por estar aqui. Né? E isso me deixa muito alegre. Eu vou por estar aqui. Olha, ó. Hã? É... A cara do Chiquinho, todo contente. Achei aqui. Chiquinho. Quer vir aqui, Chiquinho? Nossa Senhora. Vem aqui agradecer aqui. Vem aqui. Vem aqui agradecer. Essa camisa aqui é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Mostra a Nossa Senhora. Né? Você não crê nela? Vem aqui, vem. Vem. Muita gente que nos assiste são católicos. Então... Não é isso mesmo? É Maria. Mãe de Jesus, não? É... Quer mostrar, Chiquinho? Vem mostrar. Quer mostrar? Você não crê nela? Viu? Quem? Os crentes. Os crentes. Como é que é? Sim. Você vai mostrar? Não, não Matheus. Ele é que é o... Agora você vai mostrar e sentar aqui os crentes. Não, Chiquinho. Você tem que explicar, Chiquinho. Está certo. Você está certo. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui. Não tem problema não, Chiquinho. Não tem problema não. Olha, da mesma forma que tem os crentes, tem os católicos que crentes. E os crentes eu gostava. Tu gostava? Eu fui para... Eu fui para Damião. Não, vem aqui. Está em 27? Vem aqui, Chiquinho. Não tem problema tá aqui. Não tem confusão, né? Foi? Vem aqui, Chiquinho. Contar os seus relatos. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, conta os seus relatos. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Cadê o Radinho? Digo o Radinho, eu vi de façamento. Muito bom, olha aí, ó, o Rádio de Chiquinho mostrando ali que, é, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Chiquinho, vem aqui, Chiquinho, mas agora pensa como que chegou a ver melhor. Vem aqui, Chiquinho, vem aqui, ó, vem aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, lá na hora 41 minutos, a folgada da Indazeira, a folgada da Indazeira, a folgada da Indazeira, aí, você, aí escuta a noite, escuta a noite, isso que é isso? Tá, escuta a noite. É, para descarregar ele, para descarregar é, e ela vai chegar a meio dia, né, mas ó, Ó, mas Chiquinho ó, Chiquinho, isso aqui é ó, ó, vou mostrar aqui ó, ó, ele não descarrega não Chiquinho, ó, é só você abrir isso aqui e pôr isso aqui no sol, ó, ó, ó. Bonitinho ó, Chiquinho, você põe no sol Chiquinho ó, ele descarrega aqui ó, você põe ele no sol, ele carrega com a energia solar, é energia solar isso aqui, entendeu? Aí você põe no sol assim ó, ó, você pode pôr aqui ó, 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 aqui ó o sol, o sol não aqui ó, ó, descarrega não. Aqui já tá carregando Chiquinho ó, 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 aí ó, a musiquinha tá carregando ó, ali ele tá carregando, é placa solar isso aqui ó, viu? Aí o sol bate aqui e ele tá carregando, viu? É, ó, isso aqui é a placa solar Chiquinho ó, ó, isso aqui ó, isso aqui é uma plaquinha solar, viu? Aí você pode esquisar a noite, viu? Ó, aí aqui ó, você deixa aqui assim ó, pão, deixa aqui, ele vai carregar, viu? Ó, deixa ele aí, ele vai carregar, vai lá, aí, Matheus puxa pra lá assim, hein? Vamos deixar o bicho carregando ali, vem, vem aqui Chiquinho. Vem aqui, Chiquinho, fica bem forte, né? Viu? Aí fica, pão, volta aí, fica bem forte. Você vai carregar lá do carregado? Ele tá carregando. É no, é no sol, é placa solar veio no sol, viu? Ele fica mais forte aí. Isso mesmo. Ó, Chiquinho. Ó, a gente tem que ser grato, escuta o que eu tô falando, Chiquinho. Ela tá bovendo. Não, escuta, Chiquinho. Esse dia é um exemplo. Agora você vai ter que carregar ali na noite, ainda tá boa ainda. Mas tá boa. Não, Chiquinho, ó, escuta. Você vai escutar. E aqui, como é que o carregado dela? Chiquinho. É aqui? É que eu não sei como é, é pilha, né? Não sei não. Aqui é a pilha, aqui é a pilha, Chiquinho. Ó, mas escuta o que eu vou falar. É não. Presta atenção do que eu vou falar. Pode ir a prestar atenção? Já tem um negócio aí por baixo. Presta atenção do que eu vou falar. Você vai prestar atenção do que eu vou falar? Vou. Vamos lá. Policiar, viu? Ó, presta atenção, Chiquinho. Já tem um negócio aí por baixo. Chiquinho. Senta aqui, não fica aqui. Não, não. Não, fica aqui mais eu. Fica aqui mais eu. Não, fica mais eu aqui, ó. Senta aqui, vai. Fica mais eu aqui. Aqui é um negócio que ela tem aqui, ó. Isso é a pilha, Chiquinho. Isso é a pilha. Eu disse que ia carregar aquilo, né? Eu disse que é. É, pode ser mesmo. Aí, ó. É um carregadorzinho, né? É porque... É verdade. É um carregadorzinho, é isso mesmo. Né? Mas vamos lá. Vamos lá, Chiquinho. Não, você tem que ficar perto de Deus. Ela tinha o carregador dela. Eu sei que ela tinha. E, ah, então você procura aí, viu? Não, é porque eu disse que não tinha trazido, não. Aí, meu Deus. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Viu? Mas você vai me escutar agora? Vou. Chiquinho, na vida, a lei da vida, né? É, a gente tem que ser grato na vida, né? Não é verdade? Porque Deus abençoa, não é isso? É. Colhemos o que plantamos, não é isso? É. Colhemos o que plantamos, né? É. Então... É... Tá grato a Deus. É o trabalho de Jesus. Tá grato a Deus, não tá? Não. Tá, não tá, nego. Né? Não. Então, nego, o que as pessoas fizeram com você, cara, é um milagre de Deus. É. Não foi isso, não, né? Foi. Não foi, não? Foi. Né? Então, ó... Sabe como nós temos que fazer, Chiquinho? Assim, bem bonitinho, sabe? E a pessoa... É, realmente, Chiquinho... É, Chiquinho... Quer não? Obrigado, Chiquinho, viu? É... Tá cheio de vazio, Chiquinho. Olhando pra aquela câmera ali, Chiquinho, ó... Olhando pra aquela câmera ali, né? É... Vamos mostrar, mesmo assim, gratidão a Deus. Né? Aquelas pessoas que fizeram isso tudo por você, né? Né, Chiquinho? Então, fala uma coisazinha. Obrigado, Chiquinho. É, obrigado. Nós estamos... Isso mesmo, Chiquinho. Isso mesmo, Chiquinho. Porque a gente tem que ser grátis. É. Porque isso aqui é uma benção de Deus na sua vida, Chiquinho. Ó, Chiquinho, quando eu vou pra casa, Chiquinho... Eu... Eu fico tranquilo. Sabe por quê, Chiquinho? E o radinho? Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho... Não, ô, Chiquinho. Pelo amor de Deus, Chiquinho. Vem que eu vou... Rapaz, ó... E o radinho que eu ganhei... Que eu ganhei minhas peçadas de azul... Isso mesmo, né? Aí. Não é isso mesmo? Então, Chiquinho... É que ele carrega no sol mesmo. Olha aí, ó. É, carrega aí, ó. A luzinha tá apagadinha, né? Assim, ó. Carrega no sol, acendeu, não foi? E caiu no sol mesmo. Carrega. Também tá morrendo de cheio ali no sol aqui. É, vai dar. É, vai dar algum bichinho, viu? Daqui a pouco. Então, Chiquinho, é... Eu vou ficar vindo aqui de vez em quando, tá bom? Não, pode vir. Eu espero que você sempre... Sempre abra a porta pra mim. Claro. Pro... Pro nosso telespectador, viu? Pra mim foi uma grande honra mesmo te ajudar, viu? Porque a gente já tá vindo aqui, tá bom? Olha aqui, Chiquinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Agora eu tô batendo a fila e duvido. Eu... É um pedido. Só descender de demônio e botar outra coisa aí dentro. Agora o senhor que já botou as suas bocas. Três filhos botam, a outra não botam não. É, isso ele fala da... Duvido. Das bandeiras. É, mas ele passa ali, ó. Né? E aí ele fica até nervoso porque... É o engano, velho, velho. Né? Ele fica nervoso porque... Eu passei três meses aqui, vós fez. Vem aqui, ó. Isso mesmo. Vem aqui, a safaria. Passou três meses ali, né? E ninguém lhe ajudou, né, Chiquinho? Não, aguentando só. E eles tem que ir lá pra aquela prauna, então pra aquele museu, né? Aguentar só. Isso mesmo. Né? Então o Chiquinho tá revoltado aí. Com a irmã dela, né? Com a irmã dele, né? É irmã de criação. É tudo invejoso. É irmã de criação, né? É invejoso. É, né? Né? São problemas familiares, mas é uma coisa que... Né? E a gente vai estar aqui sempre aqui dentro do Chiquinho, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado e juntos somos mais fortes. Olha lá, gente. O Chiquinho tá ali. A casinha dele e tal, entendeu? Né? E a gente vai pra casa. Né? Tendo a certeza que o Chiquinho tá na casinha dele lá. Olha lá. Cuidando do rádio. Achou bom lá. O... Tá carregando. Olha lá. A casinha dele. Linda, linda, gente. A casinha dele, né? É... Agora pronto. Agora é só esperar a Celpe vir pôr energia. A gente tá tudo certo aí, viu? Tudo certo. Tudo certo. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês, gente. Muito obrigado mesmo. Esse trabalho é um trabalho incrível. Um trabalho maravilhoso, gente. Né? Nós daqui. Vocês daí. Né? E as pessoas contempladas com uma maravilhosa casa dessa. Olha lá. Chiquinho. Sossegadinho. Né? Olha lá. Andou uns três quilômetros, gente. Ali, ó. Foi buscar... É... Foi buscar a carroça dele. Porque eu acho que ele vendeu. A pessoa não pagou. E aí ele foi buscar o que é dele. Né? A jeguinha. Cadê a jeguinha dele lá, ó? Olha lá, Matheus. Dá um foco. Dá um zoom ali, ó. A jeguinha dele lá. Viu? Né? Mostra o Chiquinho novo. Então... Ele... Traz de volta aí... Porque eu acho tão bonitinho ele com... Ele com o jeguinho dele. Né? Eu até fiquei um pouquinho triste quando ele vem... Fiquei sabendo da notícia que ele vendeu, né? E... Mas bom, gente. O resumo é que ele tá bem. A câmara vendeu pra aqui, né? Tá certo. Tá certo, Chiquinho. Tá certo, Chiquinho. Tamo junto, hein? Cuidado. Isso mesmo. Viu? Falou, Chiquinho.